O que é a tecnologia aplicada? Este tipo de prefeitamento é pouco conhecido no Brasil e tem as seguintes vantagens. Único banho, não utiliza água, não há descarte do banho, consequentemente não existe ETE, não tem aquecimento no banho, sem controle do banho, a secagem é feita ao ar, sem o uso obrigatório de uma estufa. A tecnologia aplicada utiliza os conceitos de incorporação que é um dos mais modernos quanto a preservação do meio ambiente. A fosfatização orgânica ou plaforização incorpora óleo e sujidades de pequena dimensão. A utilização deste processo exige alguns cuidados. Incorpora somente óleo mineral, evitar o excesso de sujeira, escorrer bem a peça, Curar a tinta no tempo e na temperatura conforme solicitação do boletim técnico do fabricante. Desvantagens O fosfato orgânico não limpa a peça e sim faz uma incorporação. Poucos fornecedores do produto Exigência de estufa de secagem para cores claras A instalação é feita num sistema contendo Um tanque de aço inox Uma bomba para agitação Um sistema de filtração E um sistema de exaustão Este processo é interessante para quem está iniciando uma linha de pintura Pois o investimento é menor Utilizando pouco espaço fabril e sem ETE Para maiores informações Visite o nosso site www.mcmo.com.br Envie um e-mail ou nos telefones E 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 um e-mail ou nos telefones